O Hospital Mães de Vento, há dois anos, ele sentiu a necessidade de se aproximar de uma instituição de referência internacional. Uma instituição que tivesse conhecimentos, fosse muito mais evoluída na área de educação e pesquisa e pudesse abreviar o tempo do nosso crescimento, trocando experiências e nos apoiando em projetos estratégicos do hospital. Na época, a Johns Hopkins era o melhor hospital americano, hoje está entre os três melhores hospitais americanos e possui um programa de parcerias em nível internacional em mais de 14 países, no mundo árabe, na Europa, nos Estados Unidos, México, Canadá, Chile. E então nós buscamos e fizemos essa parceria com a Hopkins. Hoje nós temos três projetos, onde todo o apoio, assessoria técnica, é realizado pelos técnicos da Johns Hopkins. E isso tem nos ajudado muito, impulsionado os resultados do hospital. E o nosso objetivo de encurtar o tempo, trazendo o conhecimento de quem está à nossa frente, está sendo atingido. É um resultado bem significativo para o hospital. Hoje o Moinhos tem 380 leitos e nós temos um censo diário e, em média, nós temos 415 pacientes internados. O que significa que tem paciente aguardando leito na emergência, na sala de recuperação do bloco. Então nós estamos em obras para chegar a 500 leitos em Porto Alegre. E também estamos com um projeto da criação de um novo centro de oncologia, onde nós vamos adquirir um investimento de 30 milhões de reais, adquirindo novos equipamentos. E também estamos investindo em unidades externas ao hospital na área de medicina diagnóstica, criando uma rede de atendimento que permita que o paciente possa ter o Moinhos no hospital para as questões de maior complexidade. E nas unidades externas, para questões de diagnóstico que seja mais conveniente para ele, mas com o padrão do Hospital Moinhos de Vento. O hospital é uma organização muito complexa, que possui uma estrutura gerencial muito forte. E nós temos a obrigação de nos associar ao ente público para construir um sistema de saúde melhor. Não nos adianta mais reclamar das políticas públicas, do subfinanciamento. Nós temos que dar um passo à frente e contribuir com a nossa experiência, com as nossas expertise, para que a gente consiga construir um sistema de saúde melhor. Eu acho que os hospitais devem ser protagonistas na discussão, na colaboração e na implementação de melhores políticas e melhores práticas. Chegamos no momento no Brasil, onde as empresas estão descontentes com o custo da saúde, a população está descontente com a demora no atendimento, os hospitais estão com problema de sustentabilidade e financiamento e as operadoras estão com alta sinistralidade. Ou seja, a nossa geração conseguiu desagradar todo mundo. O que faz com que tenha que surgir novos modelos, e nós acreditamos muito que nesses novos modelos, o hospital tem um papel muito importante como protagonista da construção de um sistema de saúde de excelência. Eu acredito muito nisso e acho que acabou, o Brasil chegou num ponto que só criticar e reclamar não vai resolver absolutamente nada. Está na hora de nos associarmos, trabalharmos em conjunto, criando redes, trocando experiências, gerando o engajamento de todos para que a gente possa construir junto um melhor sistema. Legenda Adriana Zanotto